Música Não sei só sombra E nosso índio Não sei só sombra E nosso índio Prisione do suelo E o cautivo Sin luz engañada Líndio sombrio Prisione do suelo E o cautivo Sin luz engañada Líndio sombrio Ai, lés tantas O estour do esforro Líndio sombrio Líndio sombrio Pensando que a ver Montanha Que abra o fulgor em seus olhos Tu risa, o lé, e que você será, e que você será O que você será, e que você será E abra o fulgor em seus olhos Tu risa, o lé, e que você será, e que você será